Vamos ver o que o Diego tá fazendo. Ixi, lá vem. O que você quer? Oh, pode dormir no meu quarto em paz. Fale, Nútil. Ué, Diego, você não falou que ia responder as perguntas dos seus seguidores? Hein? Ah, hein. Eu sei de Mouris. Ai, ai. Eu vou responder. Vai, fala aí pra nós. Fala aí que o pai vai responder. Então vai, Diego, e vamos lá. A Eliette da Silva Cardoso perguntou. Boa noite, família, Diego. Minha pergunta vai para o Diego. Você acha seu humano obediente? Hein, Diego? Responde aí. Oi, Eliette. Tudo bem? Então, deixa eu falar. Se ele não obedecer, eu arranho todo ele. Arranho todinho quando ele estiver dormindo. Ele tem que obedecer. Tem que dar meu chacê, tem que dar meu carinho na barriga. E aí, você tem que obedecer mesmo. Próxima pergunta. Júcia Brito. Bom dia, Diego e Simba. Ó, notei que você mudou de casa. Como você está se adaptando a nova casa? Já fez novas amizades? Vamos, Diego. Responde. Bom dia, Júcia Brito. Tudo bem? Olha, mudei de casa sim. Sabe, cansamos de pagar aluguel. Aluguel não é para ninguém, não. Não é verdade? Ah, fazer o quê? Tenho que me adaptar, né? Agora eu sou o macho alfa dessa casa. E as amizades? Fazer o quê? Tem vários cachorros aqui do lado. Eu nem converso com eles, nem eles conversam comigo. É desse jeito. Vamos, Diego. Responde. Vou passar mais um. Ah, não. Passa para o Simba agora. Simba está aí, esperando a vez dele. Vai. Fala aí, Simba. Eu? Tá bom. Manda a pergunta. Se ler T.A. Simba, por que deixa o Jacob te fazer de gato sapato? Tem que se impor. Ter opinião própria. Mostra que é valente como o Jacob. Vai, Simba. Ah. Não tem como. Ele chegou primeiro aqui nessa casa. E é maior que o meu corpo. Quando ele cai em cima de mim, me rebeca tudo. E eu também prazeria ficar na minha. Oh, dó. Ai, ai. Vai, Simba. Eu vou deixar você ler um comentário para o Jacob. Tá bom. Lá vai. Maria Helena. Olá, fofinhos. Jacobi. Eu quero saber o que você mais gosta no ser humano. E o que você menos gosta. E eu também. O que eu mais gosto no inútil é quando ele chega com sachê de frango e coloca lá. Eu já expulso ele perto de mim. É isso sim. E o Simba é que ele não come tudo e eu deixo o resto pra mim. Só pra mim. Por isso que eu espero ele comer. Nossa, Jacob. Você é mal, hein? Lá vai mais um. Thelma de Acácia Ferreira Ramalho. Jacob, você é rabugento mesmo ou é charme? E Simba, como você se sente sendo maltratado pelo Jacob? Você não fica triste. Não, Thelma. Aqui é pura gostosura. É charme mesmo. Não é rabugento não. É charme. E o Simba? Né? Responde aí, que ela perguntou. Ah, eu? Eu não fico triste não. Porque eu faço, eu corro, eu pulo, eu brinco. E ele só fica lá. Caído. Deitado. Nunca sabia de nada. Por isso que tá essa bola. Baleia assassina. Gordo. Ô louco, gente. Próxima pergunta. Fátima Cristina Cardoso. Boa tarde. Você é judia do Simba ou apenas faz graça? Qual o seu maior sonho? Você é Nutella ou Raiz? Ih? Boa tarde, Fátima. Eu não. Eu não judio dele, não. Eu brinco com ele. Eu tô mais judiado, é claro. Nutella? Nutella não. Aqui é Raiz. Aqui é gato, macho, xô. Mais uma pergunta. Amanda Rodrigues. Quem come mais? O Diego ou o Simba? Quem come mais? Eu. Com certeza. Olha o meu porte. Lindo. Gostoso. Fofão. Olha pro Simba. Graveto. Palito. Ih! Olha isso, viu? É. Isso mesmo. Graveto e palito. Passa em qualquer lugar. Eu não. Aqui é puro charme e gostosura. Mais uma. Elza Maria da Silva, Sabadinho. Quantos anos você tem, gato lindo? Oi, Elza. Tudo bem? Ah, eu vou fazer quatro anos. Sabe? De pura gostosura. Agora o Simba vai fazer dois. Esse esqueleto. Ó, mais uma. Elisabeth Pereira. Jacob, porque não deixa de preguiça e vai arrumar uma namorada. Assim você deixa coitadinho do Simba tranquilo. Isso. Elisabeth. Eu não quero arrumar uma namorada, não. O Inutia aqui tirou minha dignidade. É complicado isso, né? E agora? O Simba? Nunca vou deixar ele em paz. Mas por hoje é só, viu pessoal? Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curtir nossos vídeos e ativar o sininho. Tá bom? E ah, a gente some assim, mas já aparece logo logo, viu? É que esse Inutia aqui trabalha demais. Beijos do seu gato preferido. Manda beijo Simba. Dá tchau pro pessoal. Tchau humanos. Até o próximo vídeo. Beijinhos do Simba. Tchau, tchau.